Bom dia galera, tudo bom com vocês? Então galera, hoje vocês vão ver o meu corpo Atualmente, eu acabei de terminar o meu booking A partir de hoje, vou começar o meu cutting Que eu quero dar uma secadinha, um mini cutting E hoje eu vou receber uns produtos de uma patrocinadora nova E vocês vão adorar, e eu vou começar a usar Pra emagrecer um dos produtos deles E vou ficar mostrando pra vocês diariamente No Instagram Siga o meu Instagram, a Carla Brandão Vai tá aqui embaixo E vocês vão ver a minha transformação Eu quero secar e vou mostrar pra vocês agora O meu shape atual Fiquei um pouquinho gordinha nesse booking Só lembrando pra vocês que eu não comi nada até agora Porque eu queria mostrar a minha alimentação também Do dia pra vocês E também tem uma coisa que eu vou falar pra vocês Que vocês vão me dizer aqui nos comentários O que vocês acham sobre isso, tá? Então fiquem de olho agora O meu corpo atualmente E fiquem ligado na minha transformação Digamos que eu vou fazer uma transformação De quatro a oito semanas Aí eu quero ver qual vai ser essa mudança E em janeiro eu tenho uma novidade pra vocês Em janeiro eu quero começar a minha prep Que eu vou competir em março ou em abril E vocês vão ficar de olho em tudo também Nossa, meu rosto tá bem branquinho Comparado ao meu corpo, tô meio bronzeada Então é isso, galera Fiquem de olho aí no vídeo E nesse meu mini cutting eu vou usar um produtinho muito top Que eu vou mostrar pra vocês já já Que vai chegar aqui na porta de casa em poucas horas E é isso, galera Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Ih, quem toma uma bomba? Não, não, não Pode tomar produto Vou mostrar um pouquinho pra vocês O meu shape atual Que eu tô um pouquinho gordinha Só um pouquinho Bora Lembrando que eu não tava com dieta restrita Eu tava comendo o que eu gostava Claro que sempre fazendo a dieta flexível Pra minha massa, né? Tá Esperem daqui a 8 semanas pra vocês verem o que é um abdômen E aí, galera Agora eu vou mostrar pra vocês O meu dia inteiro de alimentação Lembrando que eu tô fazendo ciclo de carboidrato E hoje é o high carb day Que eu tô comendo atualmente 170 gramas de carboidrato 120 de proteína E 40 gramas de gordura E amanhã eu vou mostrar pra vocês O meu low Amanhã não Amanhã eu de novo high Porque eu tô fazendo dois high Na semana e um low Dois high e um low Então depois de amanhã eu vou mostrar pra vocês O meu low carb Que eu só tô comendo 60 gramas de carboidrato O que eu tô fazendo esse mini cutting É um mini cutting de dois meses Porque em janeiro, no final de dezembro Eu já vou começar a minha preparação Então isso já é uma preparação Já tá iniciando a preparação É como se fosse com a parte inicial Da preparação dela Que ela vai começar em janeiro Metade de dezembro pra janeiro Então a gente já tá começando com esse Ciclo Agora Pra já ir acostumando o corpo dela Com a rotina Com a dieta Pra que quando ela inicie de fato A dieta de preparação Treinamento A periodização 9 E etc Ela O corpo dela já seja acostumado E ela não sofra tanto Entendeu? Então basicamente cara Quanto mais tempo de dieta Você tem Antes de uma competição Melhor E lembrando que eu comecei Essa dieta já 4 dias E claro que a gente foi pro IGC Nesse final de semana Então literalmente Eu só fiz essa dieta Por 3 dias até agora E já notei um pouquinho de diferença Acredita? É Eu vou mostrar na balança agora Meu peso atual Pra vocês Só pra vocês terem uma noção De como vai cair Ou não cair 122LB Lembrando que esse peso Não é exato Claro Porque eu acordei Deu 121 E agora deu 122.400 Claro que eu tava também Segura da câmera Eu tava de roupa Então isso tudo conta Mas É só pra vocês terem uma noção De quanto mais ou menos É o meu peso Ele sempre tá Em torno de 54kg A 55kg E eu vou mostrando pra vocês De acordo com a mudança Do meu corpo E as fotos Tá? O peso não é sempre válido Então galera Eu vou mostrar pra vocês Minha primeira refeição Que é sempre a mesma Minha aveinha Eu coloco simplesmente Um packzinho De aveia Que no caso é sugar free Que tem 18g de carboidrato Coloco um pouquinho De morango Ou framboesa E coloco Uma colher de pasta de amendoim Que é 18g de pasta de amendoim Essa é minha primeira refeição Galera Eu gostaria de falar com vocês Sobre uma coisa Uma na verdade Oportunidade Que me perguntaram Se eu gostaria de participar Que muitas mulheres Hoje em dia fazem E que não tem nenhum problema Em fazer na verdade Me convidaram Pra fazer um photoshoot Um ensaio fotográfico De lingerie De sutiã e calcinha E que isso Óbvio que daria Muitas visualizações Pro meu canal Pro meu instagram Pra outras oportunidades Na minha vida Claro que daria Mas essa não sou eu Eu não conseguiria fazer isso Eu sou muito envergonhada E já de biquíni Eu já tenho vergonha Imagina de calcinha e sutiã Então realmente Eu tive que negar Essa proposta Mas Não tem nenhum problema Quem aceita Eu acho muito legal As pessoas que não tem vergonha Essas meninas que conseguem Ficar de calcinha e sutiã De lingerie De fazer ensaios fotográficos Que tem um corpo legal Que Isso é Realmente vai chamar atenção Isso vai realmente Dar uma geração Para as pessoas Principalmente para os homens E Mas isso não é eu Eu não conseguiria fazer isso Então eu tive que negar Essa oportunidade Mas claro Que isso vai da pessoa Tá E aí galera Como eu falei pra vocês Ia chegar uns produtinhos Aqui pra gente Da Dragon Farma E acabou chegando Olhem só Venom Chegou aqui também O Vans Que a gente vai tomar Junto com o Venom Que é um pré-treino Muito top do mercado O melhor Que eu já tomei Melatonina É um Intraciclo Viper Que é o suplemento Que eu falei pra vocês Que eu ia tomar Que é o Termogênico Da Dragon Farma Que tem efedrina Então Não é para iniciantes Certo amor? Esse aqui Ele é um pré-hormonal Para mulheres Para quem quiser Vai no site Da Dragon Farma E aí galera A segunda refeição do dia E é uma das minhas Prefeições favoritas Quando você vai falar Sério Ana Carla Você gosta de Clara de ovo Do que frango Ou carne? Sim Minha proteína favorita Além de whey É clara de ovo E eu estou comendo aqui E eu estou comendo aqui Claras de ovo Com batata inglesa 100 gramas de batata inglesa E 4 colores de ovo E é essa Essa é a próxima refeição E volto com vocês Para a terceira refeição E eu também estou trabalhando aqui E fazendo os deveres Matemática Do meu college E é isso galera Vou continuar aqui E vejo vocês na próxima refeição Galera A gente está muito Muito atrasado Para a academia A gente tem que passar no banco Antes de ir para a academia E eu estou comendo aqui Um rice cake Com um pouquinho de parte de amendoim E é isso Meu pré-treino Que eu acabei de comer Como eu mostrei para vocês Essa é aquela refeição De batata inglesa com ovo E eu vou começar um rice cake Porque eu não gosto de treinar Muito cheia São exatamente 3 horas da tarde aqui E quando eu voltar da academia Eu mostro para vocês A minha quarta refeição Do you think that I'm invisible? Do you think that I'm invisible? Gente, eu estou morrendo aqui Esse Viper Está morrênico da Dragon Pharma É muito foda Gente, tentem Me falem Se eu não estou mentindo Meu Deus do céu Eu estou fazendo o melhor treino Na minha vida Gente Terceira refeição do dia Estou fazendo aqui Olha Esse sorvete aqui Arctic Zero Olha as macros dele Gente O pote inteiro Tem 160 calorias Vou colocar metade Desse pote Nessa xícora E vou comer E vou comer mais O yoghurt Ficou assim Olha galera Coloquei Costurei Yoghurt Com sorvete Me chamem Me falem Se eu estou doida E aí galera Deixa eu falar para vocês Estou na minha quinta refeição do dia E vocês vão falar Nossa Tu come ovo com arroz? Sim Eu amo ovo com arroz Está aqui a minha quinta refeição do dia Um ovo inteiro Quatro claros de ovo E 60 gramas de arroz Desculpe pela minha situação aqui Que eu estou pronta para dormir Então não uso maquiagem Não uso Estou de pijão Tá galera? Meu baby trabalhando como sempre Não para um minuto Mori Só faz a tua vida trabalhar É? Basicamente Bora Sentar ali Ver filme E aí gente Eu não terminei de gravar ontem Na verdade A única coisa que eu comi a mais Foi Acho que um iogurte E dois rice cakes Com peanut butter Que era para Fechar minhas macros E foi isso que eu comi ontem Eu não Não Gravei porque eu estava Com muito sono Eu tinha que acordar muito cedo Para a minha aula No college E eu quero fazer um vídeo Para vocês De college aqui nos Estados Unidos Que vocês pediram muito No instagram E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Por favor Deixem aqui embaixo Nos comentários E por favor Deem aquela curtida E compartilhem com os amigos Obrigada gente